Vereadores estiveram ao lado do prefeito Alexandre Cardoso para entregar à população um conjunto de obras do programa Bairro Legal no Pilar e Cidade dos Meninos. O papel do vereador é estar junto ao prefeito para que torne essas coisas real. Isso só é possível porque nós trabalhamos em parceria. No passado eu não vi ao lado do prefeito, mas quando ele me chamou para fazer um projeto para avançar o Pilar e Duque de Caxias, eu não me hesitei e falei Estou pronto, pronto a guerrear. Meus amigos, continuo pedindo desculpas, porque vocês não têm culpa do abandono que essa cidade viveu, da falta de transparência que ela teve nos últimos 10 anos e principalmente da falta de prioridade em saúde e educação. Eu só comecei a inaugurar praças e hoje inaugurei seis, depois que reabri o Hospital Duque de Caxias, depois que fiz a UPA infantil, depois que aumentei o programa de saúde da família, depois que fiz a escola. As inaugurações contemplaram as praças da Igreja do Pilar, Mangue Seco, Santa Isabel, Ilda de Jesus, Coqueiral e Gerador, com instalações de academia de ginástica para terceira idade, playground para as crianças, pista de skate para os jovens, além da reforma dos campos de futebol com grama sintético. Eu fui muito satisfeito e outra parte eu fico muito contente por ser morador daqui, por ter na verdade acreditado no projeto Alexandre Cardoso, por ter vindo aqui para essa praça, para essas ruas, prometendo na verdade que a gente fazia o novo, que a gente ia fazer na verdade a diferença, a gente realmente ia fazer um bairro novo, ia fazer um bairro legal. Legenda Adriana Zanotto